Estamos aqui com o piloto Pedro Henrique, piloto da cidade de sete quedas, Pedro que nessa temporada está disputando o Campeonato Nacional Paraguai de Motocross, após duas etapas, é vice-líder na MX1 e líder na MX2, inclusive na prova de recuperação na última etapa, né Pedro? Virou até meme, né? Você passando reto, né? Mas conseguiu se recuperar logo e vencer a corrida. Próxima etapa em Campo 9. Pedro, meramente, sua expectativa para essa prova? Como foram outras participações suas neste local? As expectativas são as melhores, né? Estou treinando bem para fazer uma boa corrida, um bom campeonato e estou líder na categoria MX2 e vice-líder na MX1. É isso aí, quero fazer a minha parte, né? É, dar o melhor sempre dentro da pista. Pista muito boa, pista de areia, é, acho que eu ganhei já a categoria MX2 lá, algumas vezes. Tive uma no Barro também, fiquei em segundo. Na MX1 também, fiquei em segundo já lá. Tive uma no Barro também, fiquei em segundo já lá.